Bolo invertido de banana com doce de leite, banana nanica, uma xícara de açúcar, meia xícara de açúcar mascavo, quatro ovos, duas colheres de sopa de óleo, 400 gramas de doce de leite de boa qualidade, uma xícara de farinha de trigo e uma colher de chá de fermento, macarrão com shiitake, seis cogumelos do tipo shiitake, meio pacote de massa de boa qualidade, dentes de alho para serem fatiados, parmesão ralado, molho de soja, meia xícara de creme de leite, um tomate sem semente picado, duas colheres de óleo de oliva, cheiro verde picado e uma pimenta desidratada. Vamos começar com o nosso bolo invertido, de banana caramelizada, gente, olha só, deixa eu te dar uma dica, se você puder, você procure uma forma dessa aqui para ter em casa, gente, é uma forma antiaderente, exatamente para você fazer umas tortas, para fazer bolo, ela é muito boa, e você, para fazer esse trabalho que nós vamos começar agora aqui, você unte com manteiga e em farinha, coloca a farinha aqui dentro, eu já deixei pronto para ganhar tempo aí com vocês, para ir explicando devagar a nossa receita. E nós vamos começar pela calda e pelo corte da banana, tá? Vamos lá! Agora, panela já está aquecida, eu vou colocar primeiramente o açúcar cristal, e vou colocar meia xícara de açúcar mascavo. Você vê que eu vou ter bastante calda, esse bolo, essa torta, como você queira chamar aí, ela tem que ter bastante calda. Nós vamos colocar aqui então na panela antiaderente, se possível, se você tiver em casa, e vou deixar por aqui, que já já eu tenho calda pronta. Vamos lá! Vamos pegar as bananas. É um bolo tão fácil de fazer, mas requer que você tenha umas instruções, que você faça no passo a passo, tá? Vamos tirar a casca da banana. Tem dois tipos de cortes para banana que você pode fazer, tá? Tira esses pelinhos que ela tem. Você pode fazer o corte rodelas, como é o que eu vou fazer. Só vou te dar uma demonstrada aqui, ou você pode fazer esse corte aqui, ó. Beleza! Dados os cortes. Vou pegar um prato para nós separarmos aqui. Você já fez essa torta em casa? Esse bolo? Não? Então tenta fazer. Fácil demais. Olha aqui. Tudo para dar o seu tempo aqui, viu gente? Já cortamos as bananas? Vamos dar uma olhadinha aqui dentro? Dá uma olhada. Puxa vida, o açúcar mascavo, gente, é bastante importante nessa calda, que ele dá uma escurecida nela. E fica bem legal, viu? No finalizar do prato. Fica bem legal. Tá vendo? Aqui ele vai ainda um pouquinho mais. Ele vai virar realmente uma bela calda. Olha só a calda, gente. Tá do jeito que eu gosto. Opa! Ah, sim! A musiquinha do amargo, gente. Eu tenho um recado do amargo para você agora com sabores. Ele é da Natural Ervas. Dá uma olhada! Há mais de 4 anos, a Douranatos do Brasil Limitada é distribuidora exclusiva do chá amargo original. Aquele que eu tomo há mais de 4 anos, do laboratório da Natural Ervas. O chá amargo está com uma super novidade. Chá amargo na versão berinjela e vitaminas. Acelera o metabolismo, permitindo o emagrecimento e controlando as taxas de colesterol e triglicérides. Para você que tem dificuldade de tomar o chá por conta da amargura, experimente o chá amargo sabor hortelã e menta. E a versão Gold, com 12 ervas, o único com registro no Brasil, com essa quantidade de ervas. Entre elas, espinheira santa e perroxo e capim limão. Você também encontra o amargo original em cápsulas. Tome duas cápsulas, três vezes ao dia. Douranatos do Brasil Limitada, a sua distribuidora do amargo original da Natural Ervas. Você encontra o chá amargo nas principais farmácias de dourados e em todo o estado. Exige o melhor, troque de farmácia. Mas não troque o amargo original da Natural Ervas. Viu só, gente? Não se deixe enganar. Ao comprar o amargo, verifique se é da Natural Ervas o original. Olha só. A minha cauda está tomando forma maravilhosa. Vamos dar uma olhada no ponto? Eu vou mostrar para você. Olha. Olha só. Que maravilha, gente. Ó. Ela fica marrom. Por quê? Por causa do nosso mascavo que se faz presente aqui. Gente, eu estou indo para os comerciais. Eu vou continuar mexendo a nossa calda e já volto para mostrar para você a montagem bacana. Vamos lá. Calda pronta, gente. Eu estou de volta. Vamos para a montagem aqui. Vou tirar essas colheres. Vamos lá. Passar até aqui para frente para ficar melhor. Vamos colocar a calda no fundo da nossa forma untada com manteiga e a nossa forma enfarinhada. Vou ter que pegar minha colher de pau. Vou ter que pegar minha colher de pau de novo. Vou ter que pegar. Por quê? Para tirar tudo que tem aqui. Olha a maravilha. Está vendo que fácil, gente? Beleza. 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 Vamos trabalhar. Vamos por aqui. Depois se lava aí. As bananas nós vamos colocar assim. E você tem que ser meio rápido nesse processo, tá? Para não endurecer aqui enquanto você estiver colocando as bananas. Olha aí. E o serviço é esse aqui. Vai ficar bem bacana, gente. Vai colocando. Aqui está no jeito. Você viu os vãozinhos que ficaram? Pode acrescentar, tá? Se você encontrar vãos que você deixou sem rechear, pode complementar com o que sobrou de banana aqui. Está no jeito, gente. Eu vou utilizar toda a banana para não perder nada mesmo. E fica bonito, viu? Quero que você faça aí para essa turma que está em casa. Olha só. Vamos lá para a massa já. Colocamos aqui. Dá uma limpadinha na nossa mão. Vamos lá. Testa, vê se está quente para você não queimar a mão, viu? Tem que fazer isso. Beleza. Primeiramente, eu vou trazer os ingredientes para cá. Eu tenho ovos, tenho doce de leite. Eu gostaria de fazer uma observação. Você vai encontrar vários tipos de doce de leite no mercado. Tem o doce de leite mais escuro, tá? Eu não acho legal a massa com o doce de leite mais escuro. Eu estou colocando um doce de leite mais claro. Que tem um que fica marrom, forte mesmo. Tá? Vamos lá. E estou trazendo o óleo, a farinha. Vou trazer tudo aqui já para trabalhar. E o nosso fermento em pó. Vamos lá. Primeiramente, ovos. Um. Dois. Delapa, por que você não está quebrando na xícara? Eu vou explicar o porquê. Porque eu comprei esses ovos hoje. Eles estavam chegando no mercado. Tá? Com a validade para daqui 15 dias. Então, não é possível que nós tenhamos um ovo estragado aí. Vamos lá. Ovo já colocado. O óleo. O doce de leite. Colher aqui. Primeiramente, gente, eu vou fazer o seguinte. Vou mexer esses ovos aqui. Vamos lá. Mexemos primeiro aqui. Excelente. Agora. O doce de leite. Tá vendo a consistência dele? É mais fácil de você mexer. Tá? É uma cor mais bonita. É muito legal, gente. Tenta tirar tudo do vidrinho, viu? Não deixa perder nada, não. Aqui já misturei bem. Próximo passo. A nossa farinha, gente. É uma xícara, tá? Mexe bem. Tem que fazer bem a mistura, não requer batedeira, não requer liquidificador, não requer nada. Requer você mexer bem. E agora, finalmente, o nosso fermento. Quando você viu que pegou toda a lateral aqui, já desgrudou a farinha, aí tá pronto, tá no jeito. Gente, eu sempre fico pensando que pra pessoa ter sucesso na vida, eu até parei a receita aqui, você precisa ter um belo sorriso. E você pode ter esse belo sorriso. A Odonto Clinic te dá essa oportunidade de ter esse sorriso. Eu tenho um recado da Odonto Clinic pra você. O que te faz feliz, hein? Bem, a resposta pra isso pode até variar de pessoa pra pessoa. Mas o que não muda é a maneira de expressar essa felicidade. Com um belo sorriso, é claro. E se tem algo que deixa qualquer um animado e satisfeito, é um implante bem feito, não é mesmo? Um serviço desenvolvido com tecnologia e eficiência. Nós estamos falando da Odonto Clinic. Especialista em implantes. Os números falam por si só. Mais de 1 milhão e 800 mil implantes feitos no Brasil. É a maior clínica do país e a mais completa. E ainda tem laboratório próprio e 6 clínicas em Campo Grande. Uma bem perto da sua família. Troque sua dentadura por implantes na Odonto Clinic. Ligue agora. 0800-200-9006. Ou mande um WhatsApp. 9-93-44-33-33. Odonto Clinic. Porque sorrir é tudo. Viu só o recado da Odonto Clinic? Pegue o telefone no intervalo, você dá uma ligada pra lá e agende a sua consulta. Vamos nessa. Aqui tá terminado. Forma no jeito. Vamos lá. Reaproveita bem. Não deixa sobrar nada não, hein? Beleza. Tá nojinho. E aqui vamos arrumar. Lembrando você que aqui nós temos fermento. Tá? Você nivela aqui e vamos para o forno, gente. Vamos lá. Vamos para o forno, tá? Tempo de forno, aproximadamente 25 minutos. Claro, vai ter o teste do palito, né? E você use o forno a 180 graus e vai ficar legal. Gente, eu tô indo para os comerciais e retorno já com a nossa segunda receita, que é especial. Não sai daí, não. Estamos de volta. Você deve estar estranhando. Tem essa mesma panela que tava ali com a calda. Tem água dentro, tá? Porque a calda gruda. Você deixa ferver uma água. Você já tira a calda com facilidade da sua panela. Bom, shiitake de molho. Beleza. Eu gosto desse cogumelo, hein, gente? Vamos tirar aqui? Vamos dar uma escorrida? Maravilha. Olha só. E agora o que nós vamos fazer? Deixou escorrer. Vamos tirar já esse prato. Vamos colocar o shiitake aqui. Vou mostrar o processo de limpeza dele pra você. Como cortar. Já vou acender a nossa panelinha lá pra ir aquecendo. Beleza. Vamos tirar aqui, ó. Tô colocando fogo na panela, gente. Não vai querer acender o meu fogo, hein? Eu já ligo ele aqui. Não há problema, não. Vamos cortar primeiramente o nosso shiitake. Essa parte do shiitake, você elimina. Tá? É o talinho. E vamos fazer o corte. Shiitake cortado. Panela sendo acesa. Agora foi, gente. Show de bola. Vamos lá. O shiitake deixa ele dar uma descansadinha. Ele vai dar uma secada. Que eu tirei ele direto da água. E vamos aqui para os nossos alhos cortados. A panela tem que estar no fogo, tá, gente? Olha aí. Pica. Faz ele em lâminas. Que fica legal. Vamos lá. Alhozinho em lâminas. Foguinho já tá aceso. Esse é aquele macarrão que você vai fazer quando chegou a visita lá. Que você não tinha nada pronto. Porque ele é muito rápido. E dá para você caprichar. É que eu vou fazendo no passo a passo aqui. Não vai inventar de fazer assim. E tirar um pedaço do dedo. E ir junto com o shiitake ali. Aí dá problema, hein? Vamos lá. Alho cortadinho. Lâminas bacanas. Vem comigo aqui. Vem cá. Óleo de oliva. Você poderia colocar o alho picadinho. Não tem problema. Eu quero que ele apareça. Que o sabor dele também esteja aqui. Vamos lá. Dá uma boa mexida. Gente, quer colocar um pouquinho de cebola? Bem picadinha. Dá um sabor. Pode colocar, tá? Eu optei por colocar pimenta. Não gosta de pimenta? Não coloca. Vamos lá. Forte esse alho, hein, gente? Credo. Vamos nessa. Agora entram aí os nossos cogumelos. Enquanto tá fritando. Nós vamos para o macarrão. Água quente. Tem que tá bem quente. Você viu que ferveu? Desliga pra não gastar gás. Se você ver que não vai utilizar. Vamos colocar um pouco de óleo no popular. Qual massa devo usar, Adelapa? Olha, você pode utilizar a massa que te der vontade. Eu tô com ninhos. Ninhos de macarrão, tá? Esses aqui são com ovos e com sêmula. Beleza? Você pode optar. E a massa que você quiser. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Esse aqui são mais ou menos seis minutos de fervura. Pus meio pacote de massa. Dá aproximadamente meio pacote de massa pra quatro pessoas comerem com folga, comerem com tranquilidade. Não vai esquecer aqui, gente. Eu dei uma apagadinha no fogo. Só deixar a panela fazer o trabalho. Porque essas panelas que nós temos aqui, elas continuam aquecidas e vão trabalhando o que nós temos, né? Vamos acender e vamos lá para o próximo ingrediente. Aqui você deixa ferver a primeira fervura e dá uma mexida pra que não grude o macarrão. Outro detalhe, não coloquei sal. Beleza? Gente, você deve observar que os produtos que eu uso aqui na minha cozinha, de frangos, a quantidade que tem de produtos, tem que ser Copacol. Dá uma olhada no recado que eu tenho pra você. E pra você que gosta de ir pra cozinha e preparar pratos saborosos e surpreender a família ou amigos, olha só essa dica super deliciosa. Cortes de frango temperados Copacol, super práticos, já vem temperados e tem aquele gostinho de comida caseira. Muito bom, né? Tem petisco de frango, frango a passarinho, meio da asa e um super lançamento, a costelinha de frango. Deu água na boca? Então agora você já sabe. Cortes de frango temperados Copacol. Experimente e comprove. Copacol, apaixonados por sabor. Viu só, gente? A quantidade de produtos de lançamento que a Copacol tem. E você pode acreditar. Pra essa massa, você pode utilizar produtos Copacol. Como peito de frango e muitos outros ingredientes que eles têm. É 10. Gente, nós estamos de volta. Nosso bolo já tirei do forno. Vamos desenformar. Cuidado pra não se queimar. Tá quente. Devagarinho. Ai, quente, gente. Olha só. Ficou bonito. Não ficou bonito? Dá uma olhada. Maravilha. Bolo já tirado. Vamos continuar a nossa receita com o shiitake, com a massa. Vamos lá. Aqui estou guardando já a nossa forma. Daqui a pouquinho vamos lavar. Deixa o bolo aí. Vamos nessa. Fogo. E continuando a nossa receita. O que que eu coloquei aqui? Coloquei óleo. Coloquei alho. Coloquei o shiitake pra ser frito. E agora nós vamos dar continuidade na nossa receita dessa massa com shiitake. Deixa eu pegar a massa aqui, gente. Já pra fazer de uma vez. Vamos lá. Aqui coloquei um pouco de óleo de oliva. pra essa massa ficar solta. Olha aí. Beleza? Vamos trabalhar? Vamos nessa? Esquentou a panela. Vamos colocar o nosso molho de soja. Olha só. Deixa ele se misturar bem aqui. Gente, a quantidade do molho de soja é mais ou menos três colheres das de sopa. Ou se você quiser acrescentar mais, quiser escurecer mais seu molho, pode colocar. A seguir, o creme de leite. Um sachê de creme de leite. Pra essa quantia aqui, meio pacote de macarrão, tá? Fica bom. Se observar que os tomates não foram fritos, ele entra agora aqui. Deixa dar uma aquecida. Vamos baixar o fogo. A pimenta. Tire a semente da pimenta, pra ficar legal, tá? Tá no jeito aqui. E agora, a massa. Vamos lá. Prontinho. Já colocada a massa. Coloca com jeito, tá? E agora, vamos misturar. Olha aí, tá pronta a nossa massa. Tá no jeito. Cheiro verde. O queijo. Vamos deixar pra colocar na hora que nós estivermos montando o nosso prato. Tá? Muito bem, gente. Daqui eu já mostro pra você o prato montado. E mostro também o nosso bolo já prontinho. Pratos prontos. Vamos começar a prova pela nossa massa com shiitake. Vamos lá. Olha, gente. Se eu fosse dar uma nota pra minha massa, eu não faria falsa modéstia. Eu daria 10. Tá uma delícia. Eu quero que você faça em casa. O casamento desses ingredientes é perfeito, tá? É perfeito pra você ter uma comida bem gostosa na sua mesa. Vamos pra sobremesa. Vamos lá. Deixa eu ver a maciez da minha massa. Nossa. Vem comigo aqui. Vou provar. Fantástico, gente. Casamento perfeito pra você ter um prato principal na sua mesa, né? E você ter aí um bolo maravilhoso de banana pra servir pros seus convidados, tá? Eu gastei nas duas receitas R$40. Você viu a quantidade de ingredientes? É muito barato. Pode fazer que é 10. O mais caro é o shiitake ali. Mas você pode substituir pelo cogumelo normal. Você compra aí em sachês. Beleza? Gente, quero agradecer vocês estarem comigo aqui no Forno Fogão. Dizendo que nós estamos juntos de segunda a sexta-feira. Nesse mesmo horário, tá? E eu tenho a página no Facebook. Eu quero que você entre, fale conosco. Mande sua mensagem. Eu quero cozinhar com você. Tá? Pode mandar a sua receita de família. Que eu vou adorar estar na sua casa. Tá junto com você aí, mostrando a sua receita. Gente, tô indo embora. Agora, como já almocei, né? Já comi. Eu já comi no bastidor. Não pense que não. Eu tô indo embora pra sobremesa. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tô esperando vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto